E aí pessoal do canal no YouTube, bom dia a todos, tudo de bom, que Deus abençoe a todos Aqui filmando para vocês, o ninho de beija-flor tem dois filhotes, olha que coisa mais linda Está abrindo o biquinho, olha Você que nunca viu, veja agora como a natureza é perfeita, o ninho, a perfeição do ninho Que ela consegue fazer na ortiga ainda mais, quem não conhece, pede ortiga A gente toca nele, é oito dias se coçando, queima muito, irrita muito a pele É praticamente quase impossível a gente se pegar com o pé de ortiga, para falar a verdade E a beija-flor chega, faz seu ninho, maior perfeição, está vendo? A cobra não sobe, não tem como a cobra subir para comer os filhotes, é perfeita, é perfeita Lindo, lindo, olha ela com o biquinho aberto Para você que não conhece, aí é a beija-flor É uma das espécies que tem aqui na região do Nordeste, Pernambuco, todo o Nordeste no geral, não é isso? Olha só, ela esperando a manhã chegar Pronto, eu vou filmar rapidinho aqui, que pode a mãe dela chegar para alimentar elas, né? Você aí que não faz parte do canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, beleza? Que só tenho coisas boas a mostrar a vocês aí Valeu, fique com Deus Olha, abrindo o biquinho Essa mãe dela deve estar chegando com comida, eu vou me afastar aqui, né? Para não atrapalhar Beleza, valeu Salve para todos, tudo de bom Fique com Deus E com essa imagem linda da natureza, olha Não, 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 não Obrigado.